Música Eu fiz o tempo ser a verdade, ser a lealdade, matei saudades, fiz a idade do alvoroço do meu amor Depois chegou certo o sofrimento, o queimamento dos meus momentos de sentimento, imensas vagando o que passou E uma história, talvez simbória, mas que a memória fez isso, um bicho, um burleso, mas nem sumiço do que restou Mas hoje li que eu plano rumo, no pé de vento, sou uma poeira, mas escadeira que nem sabe onde vai ficar Eu amo tudo, a noite, o dia, a noite é Maria, até o pranço, eu danço e canto, mas quero ver o meu caminhar Eu fiz o tempo ser a verdade, ser a lealdade, matei saudades, fiz a idade do alvoroço do meu amor Depois chegou certo o sofrimento, o queimamento dos meus momentos de sentimento, imensas vagando o que passou Foi uma história, talvez simbória, mas que a memória fez isso, um bicho, um burleso, mas nem sumiço do que restou Mas hoje li que eu plano rumo, no pé de vento, sou uma poeira, mas escadeira que ninguém sabe onde vai ficar Eu amo tudo, a noite, o dia, qualquer Maria, até o pranço, eu danço e canto, mas quero ver o meu caminhar Mas hoje li que eu plano rumo, no pé de vento, sou uma poeira, mas escadeira que ninguém sabe onde vai ficar Eu amo tudo, a noite, o dia, qualquer Maria, até o pranço, eu danço e canto, mas quero ver o meu caminhar I장님 do meu caminhar Onde está o próximo salário? Onde está o próximo salário? Obrigado, obrigado